Gente, Três Lagoas será monitorada mais do que já é, viu? Porque hoje a gente já sabe que tem muitas câmeras instaladas em diversos pontos da cidade, mas a Prefeitura de Três Lagoas, a gente vai instalar 210 câmeras em pontos estratégicos de Três Lagoas e a empresa contratada pela Prefeitura já iniciou a instalação dessas câmeras de monitoramentos em ruas e avenidas de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. A empresa Camerite iniciou na semana passada a instalação das câmeras de monitoramento. Ao todo, são 210 equipamentos que estarão instalados em diversos pontos da cidade. Dentro de 60 dias, Três Lagoas contará com mais de 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, como por exemplo aqui no cruzamento da rua Egídio Tomé com a avenida Jari Mercante. Estão sendo instaladas dois tipos de tecnologias diferentes na cidade, que são as LPRs, que são as leituras de placa, mas que elas parecem um radar, mas elas não têm característica para multar, não é a função dela essa daí, ela é justamente para auxiliar na segurança. Então, elas estão sendo instaladas em pontos estratégicos, como saídas e entradas da cidade, em ruas com grande fluxo de movimentação de veículo. Essa câmera tem específica para quê? Para ter uma leitura de placa dos veículos que estão circulando ali. Se um veículo, por exemplo, auxiliou em uma rota de fuga, cometeu um crime, alguma coisa assim, e aí você consegue saber se esse veículo passou por ali ou não. Segundo o Ronilson Rodrigues, dono da franquia Camerite, as câmeras têm a tecnologia artificial, mas por enquanto não vai focar no reconhecimento facial. Não, o reconhecimento facial não está sendo operado ainda, nem a nível nacional, não é questão de Três Lagos, nem a nível nacional não está sendo operado ainda. Ela tem inteligência artificial e ela auxilia a buscar. Vamos supor que ocorreu um crime e a pessoa passou, por exemplo, na rotatória do shopping, e a pessoa cometeu um crime lá, ela atravessou toda a Filinto Miller, nós temos outras câmeras nesse trajeto todo e essa câmera consegue ir acompanhando todo esse trajeto do criminoso ou do veículo que está em fuga. E futuramente, se vocês tiverem uma autorização, pode ser que vocês consigam trabalhar com essa questão do reconhecimento facial também, através desse dispositivo? Sim, os dispositivos já comportam essa tecnologia, só não tem uma autorização para ser trabalhado dessa forma. Além das 210 câmeras que fazem parte do projeto da Prefeitura, a empresa também tem feito a instalação para a iniciativa privada de vários equipamentos em pontos estratégicos da cidade. Sim, na região central são a toda 44 câmeras que estão sendo instaladas, tanto as LPRs como as com inteligência artificial. Nós temos Filinto Miller, João Silva, Rosário Congro, então são várias avenidas, na rua Paranaíba também, então no perímetro central nós fechamos um perímetro e fizemos essas instalações aí. Porque qual que é o objetivo? Que é a malha que faça a diferença. Então, uma câmera que conecta na outra e aí auxilia as forças de segurança. Além das câmeras, o projeto da Prefeitura consiste também na instalação de uma central de monitoramento, a qual será de responsabilidade do município operar. Já as da iniciativa privada, a empresa fica responsável pelo armazenamento das imagens. Não, a gente faz a parte de instalação, né? Essa da iniciativa privada, a polícia tem acesso para fins de investigação, então a Polícia Civil tem acesso a essa imagem, então se ela, caso ela precise fazer uma investigação, não precisa sair da delegacia para fazer a investigação, ele consegue ter acesso tudo na nuvem pelo próprio aplicativo que eles têm acesso. E a da Prefeitura que vocês estão instalando vai ter uma central também? Isso, vai ter uma central que é a Prefeitura que vai coordenar essa utilização da central.